A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, meu show Hoje, o que eu toco Hoje, é um pouco misturado Assim, né? No estilo Eu integrei um pouco Da nossa raiz aqui Da nossa cultura Com o sertanejo, né? Que sempre foi também Minha vertente também Foi sempre o sertanejo também, né? Então, a gente fez essa mistura hoje Hoje, na noite Quem vai ver meu show Hoje, dentro do que eu toquei Sempre toquei Essa mistura Essa mistura bacana Que eu sempre fiz Show! Billy, com que idade você começou? Arielle, eu comecei Bem novo Bem novinho mesmo, assim Mas, profissionalmente Com 15 anos 15 anos eu comecei Profissionalmente em palco Mas eu, desde pequeno Minha família é de músicos, né? Então, eu me acordava em casa Ouvindo moda sertaneja Então, cantando Vendo minha família cantar Então, eu comecei Indo aos bailes Da vida De carona Com oito anos Oito aninhos ali Sete, oito anos Eu já me largava Junto com a minha família Pra ficar olhando Os outros tocar, né? Então, isso Foi uma escola Sempre pra mim Sempre a gente Sempre tá numa escola Mas isso foi uma escola Que tá servindo pra mim Pro resto da minha vida Então, a sua família Já era de músicos É isso? Sim, sim Meus pais eram músicos Bem conceituados Aqui dentro de Lares Toda a região também Fizeram muito show Pra fora também Também no sertanejo Ou o que eles levavam? Sertanejo, sertanejo Eles levavam Caipira mais? Mais sertanejo raiz mesmo, né? Misturava também um pouquinho Com música gaúcha também Porque era a vertente gaúcha também Mas com muita moda sertaneja, né? Então, isso Seu pai e sua mãe? É, né? Hoje meu pai não se encontra mais comigo Com a gente, né? Mas minha mãe, sim Eles tinham uma dupla, né? Tinha uma dupla aqui em Lares Muito Há muitos anos Então, gravaram LP Gravaram Tinha programas de rádio Eles tinham Era bem conceituado no meio Meio artístico também Então, a gente Não tinha como eu cair A fruta cair longe do pé, né? Não tinha como a fruta cair longe do pé Eu segui esse caminho Segui essa estrada, né? Graças a Deus Meu pai hoje não se encontra mais comigo Mas viu o meu começo Meu início, tudo, né? Então, me apoiou muito Aprendi muito com ele também Então, com a minha família Então, isso vem de uma vertente Há bastante tempo Tem um cara que eu sou muito fã Fãzona Que é o Johnny Cash De Countryzão, né? Que ele É uma das minhas inspirações Quando eu sigo a minha linha, né? E ele também tinha ali O Johnny Juni Até saiu o filme, né? Que tem ali É um filme muito legal também Para quem quiser E uma sugestão Para quem está em casa Johnny Juni Aluguei no feriadão aí de Páscoa Para vocês assistirem É muito show E ele também era assim, né? Que nem a história dos teus pais, então No caso Daí o marido e a mulher também Seguiram lá Fazendo show juntos Que bacana isso Acontece muito isso, né? Então, isso vem da vertente já De família, né? Eu fui estudar mais a fundo O pai do meu pai Foi músico, né? Foi um grande Foi um grande sanfoneiro também, né? Então, aqui da região Então, a gente A gente seguiu essa estrada, né? Seguiu esse caminho E os seus irmãos? Como é que é? O resto da família? Eu tenho duas irmãs, né? Minhas irmãs, assim Elas já não seguiram profissionalmente Mas sabem cantar muito bem As duas afinadíssimas, né? Mas não seguiram nesse segmento aí Que o único louco sou eu mesmo Show de bola E além da música O que você faz paralelo? É, eu sempre tive minha vida paralela Em trabalhos focados, né? Então, a música sempre foi de coração Sempre tive de coração mesmo Mas eu hoje Hoje integro na loja Viola de Ouro Aqui em Lares Que é uma loja bem conceituada Mais de 30 anos no mercado, né? Bem estabilizada Quero mandar um beijo pra todo mundo lá É, um beijo também aí Pessoal sempre muito receptivo A Inglaciria, a Tia Isa O Rafael, a William, né? Aquele abraço pra vocês de coração Que são a extensão da minha família Quando eu saio de casa E a extensão da minha segunda família São eles, né? Então, eles Hoje eu integro Faz seis anos que eu Integro a Viola de Ouro E conheço tudo da minha vida Sim, muito queridos eles É a minha segunda família ali, né? Então, a gente Onde a gente se encontra Com vários amigos Vários, né? Vários artistas Graças a Deus A gente tem um ciclo Muito grande de amizade, né? Hoje, então É um recanto Pra todo mundo, né? Hoje não tem A Viola de Ouro Não é Não é só chegar lá Pra comprar um instrumento Ou qualquer acessório Assim, é Hoje é um É um ciclo de amizade, né? A pessoa chega lá Não precisa só pra comprar Mas é pra conversar Trocar uma ideia, né? A gente acaba conhecendo A gente No dia a dia A gente acaba conhecendo Muito da vida das pessoas, né? Não só Musicalidade Não só musicalmente Como a gente conhece Muitos músicos De um De um Conceito muito grande Um conhecimento muito grande Ali Então Não só disso Mas da vida das pessoas Das pessoas normais Do dia a dia também, né? Então É Bem bacana Show de bola Billy, você tem alguma música Que lembra a sua infância? Esse momento de você começando? Alguma música que lembra? Ou talvez também Alguma Tem bastante Bastante música, né? Quer que eu faça uma música? Ah, eu gostaria muito Vou fazer Aqui tem umas músicas assim As canções Mais Opa, desculpa Sertaneja Raiz O pessoal que tá em casa O Miriam já tá puxando Minha orelha aqui, viu? O pessoal que tá em casa E que não Chegou agora meio perdido Nós estamos aqui ao vivo Com o Billy Joe Hoje no Papo Musical Ele tá trazendo aqui Sertaneja Um pouco da vida dele aí E agora ele vai trazer Algumas músicas Que lembram a infância dele Contando Bastante Exato É, bastante música Eu Vou começar aqui, ó Me vem uma na cabeça Eu vou fazer aqui, ó É uma castelhano Muito, muito antiga Não é tão antiga Mas Do nosso grande Grande sanfoneiro E grande escritor Luiz Carlos Borges Show De ver Quando é na dia Peronde Este colher É uma castelhano É, bastante música Que lembram a infância E não me levando Mais uma força E não me levando Já me levando E não me levando E não me levando Sou o chamamento da terra sem mal Deixa-me cantar em teu coração Quero ver a luz do teu libertar E depois voar pelo resplendor do teu sapo cai Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atendendo seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor Quem me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Muito bom! Essa segunda eu conheço, a outra eu não conhecia tanto A outra já é da cultura mais castelhano, mais dentro do gaúchesco Hoje é bem conhecida essa música É uma música que é quase um hino lá no Rio Grande Dentro do ciclo gaúcho Composição do nosso grande sanfoneiro Grande músico Há 50 anos de estrada Ele fez agora um trabalho que é o Luiz Carlos Borges Sim Dentro do ciclo é bem conhecido Eu conheço as composições dele, mas essa eu não me recordava Talvez devo ter ouvido, mas sabe quando você não se lembra de Dia de Primeira Mas por que essas músicas lembram a sua infância? Aqui é assim, Ariely Memórias de você cantando com sua família, é isso? É, isso Assim que eu me acordava assim, né Durante o dia assim Lá aos finais de semana Às vezes de meio da semana Eu escutava a minha família cantar isso, né Então, marca bastante, né Isso aí fica na memória da gente Fica num lugar aqui da memória da gente que não apaga jamais, né Então, é uma lembrança que vai ficar guardada para sempre, né Fica guardada na nossa mente, né Com muitas músicas, né Então, só começar a puxar um repertório que vai longe, né Então, a gente só tem a agradecer porque é uma escola Queira ou não queira, é um aprendizado para a gente, né No dia a dia, né Isso aí serve para a vida da gente, né Sim, você aprendeu desde pequena a gostar de música É, você é cantora, então você sabe o quanto a música faz bem para a alma da gente, né Então, hoje eu respiro música, né Então, para mim, música está no meu sangue, está no meu dia a dia, nas minhas vertentes Então, é o bem que faz para a gente É um vício É um bem prazeroso, né Para a gente, né Um bem prazeroso Que nos traz muita alegria, né De a gente poder transmitir, né A alegria para o público, né Para o povo que vai assistir a gente Então, é gratificante demais, né Você, na noite, a gente está tocando ali na noite, né Pessoa, pessoal cantando junto ali, né Vindo, vindo falar Ó, pá, essa música que você cantou É, me marcou, né Teve uma história e tal Então, eu não queira ou não queira, é um A música é um segmento da vida de todo mundo, né Então, faz parte, faz parte da vida da gente Então, teve um acontecido lá que aconteceu Que aquela música fez lembrar no momento É, um acontecido que aconteceu É, um acontecido que aconteceu Teve um, né Então, faz lembrar na vida da pessoa certas músicas, né Certas músicas, então, certas letras Toca forte, né, na vida da gente, né Com certeza, sempre tem aquela música que marcou, né Sempre, 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 né Para todo mundo, né Para todo mundo Todo mundo A minha vida, não sei se tu tivesse me lembrado Tipo uma trilha sonora, assim Cada momento é uma música Sim Sabe assim, eu tenho uma recordação Eu associo recordações e momentos da minha vida com músicas Sim Que passaram Então, cada coisa que eu vou vivendo são É uma música, assim Sim, sim Tipo, eu escuto tal música Ah, essa música me lembra Determinado momento da minha vida Outra música Bah, mas essa música já me lembra outra É verdade Até hoje você Para você tirar o repertório hoje, né Para você tocar o teu show Hoje você Você já memoriza Ah, essa música eu vou tocar porque Vai Vai encaixar nesse bloco aqui Vai ficar legal, né É junto com essas aqui que já faz parte de uma história, né Hoje Hoje eu No meu meio Hoje eu procuro ter um repertório bem atualizado, né Tem um repertório bem atualizado hoje na noite, né Trago algumas canções antigas que nem essa que eu fiz Eu trago blocos, assim, de sertanejo raiz Mas hoje é o sertanejo bem atualizado, que é o sertanejo universitário Eu trago um repertório bem atualizado, né Procuro, né, trazer um repertório bem atualizado para tentar agradar todo mundo, né Tentar agradar quem está lá na noite, quem está lá curtindo lá, né Cantar junto com a gente e tal Então é isso É isso que traz um A música O prazer é esse, né Imagine um artista que De nome nacional hoje Imagine cantar, né O artista está fazendo um show ali e cantando a música dele, né Então é um prazer, né É o sucesso, né É o sucesso que todo músico, todo artista procura isso Ele está procurando isso hoje, né Então é esse prazer que a gente tem É a gente levar, né, pro público a emoção, né Então, certas, pelo menos na noite, que a gente toca muito na noite A gente passa por muitas histórias, né Então, certas pessoas que estão lá Às vezes até um casal que está meio brigado lá no canto e tal, né Eu passei por uma dessas É, eu também já passei até porque eu me lembrei, né Então, um casal às vezes que está meio assim e tal, né Então, já saíram de casa não muito bem, né Mas, pá, você manda uma música lá, manda um alô para o pessoal lá Para o seu amor que vai tocar e tal, essa música aí, ó Então, queira ou não queira, a música é através da música, né Que está acontecendo, que acontece tudo isso no dia a dia, né De todo mundo, né Então, é através da música Então, hoje, 80% do mundo quer música, né Porque envolve música, né Envolve música, né, no mundo inteiro, né Certeza É o prazer que a gente tem Teve uma vez que aconteceu comigo uma situação que foi muito engraçada, viu Que foi assim, eu estava tocando no café ali, no Július E daí, estava ali uns amigos meus, tinham ido me assistir E tinham levado um cara que morava junto com eles, né E daí, eu estava lá cantando normal E uma das músicas do meu repertório era aquela Por causa de você Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo É linda, é Por causa de você Maravilhosa essa música E aí que tá, passou um tempo Daí eu estava lá tomando uma aguinha Chegou o cara lá conversar comigo Ele falou, você escuta, eu vou trazer aqui a minha namorada Uma pessoa muito especial, não sei o que lá E eu queria que você cantasse aquela música que fala das estrelas Meu Deus, eu fiquei umas horas pra entender Pra saber que música que ele estava falando de estrelas Daí até que eu lembrei, tipo assim Pra soprar uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não é você sem mim Daí tem essa parte da música Daí que eu fui me associar Daí eu mostrei, é bem essa, bem essa Já tinha passado bastante tempo Daí ele foi lá buscar a menina Daqui a pouco eu trouxe ele de volta lá no final do show Ele olhou assim, daí eu fiz Ah, então essa música aqui Meu amigo ali pediu pra eu dedicar pra ela A menina se abriu num choro Parece que eles tinham terminado, não sei Então você ajudou, né? Sim, sim, foi muito engraçado Assim, tipo, porque foi uma situação que eu nunca tinha, né Imaginado passar, mas a menina começou a chorar E daí eu não consegui olhar, ficou com vergonha também, mas... Poxa vida E ele se ajoelhou lá também, foi muito legal a cena Mas foi o meio que ele achou, né Digo, eu vou pedir pra essa menina aí Fazer o nome pra mim, né Essa música eu acho que eu vou escutar ela sempre Agora, até nem tá mais no meu repertório Mas eu vou escutar essa música e eu vou lembrar daquele casal É, The Fivers, né É, The Fivers, isso É muito bacana essa música, é antiga, né Antiga e... Era uma música legal pra regravar essa música Eu acho... É linda essa música, nossa Ela é muito bonita, muito bonita Eu fiz uma pegada diferente, mais calminha Mais romântica, assim Bem, mais aguda, joguei um tom, dois assim Ficou, ficou maço Pô, mas ficou... Foi muito legal aquela cena, daí também lembrei dessa cena aí Que você falou, é aquela jogada de você com a plateia, né É, você acaba participando, né Você acaba participando, né É, sentir Eu gosto muito disso, sabe, Ariel É tipo... Meus outros trabalhos, assim Eu não tinha um contato direto que eu tô tendo hoje, sabe Faz alguns seis meses que eu tô nesse tipo de trabalho O meu trabalho é um acústico mais rítmico também, né Então, lembrando pra galera Que eu faço um acústico, ele é voz, violão, a batera e uma sanfona Então, tipo, é um... O bar vira balada, né Sabe, dentro do meu show, assim Então, ele... Da metade pra frente do repertório, o pessoal começa a arrastar a mesa e começa a dançar Então, fica um negócio diferente, sabe Ai, show, isso é bom O bar é assim que fica com um ambiente gostoso, assim Um ambiente agradável, familiar, né Todo mundo gosta de ir lá, né Na balada, no bar E fica diferenciado, né Daqui a pouco começa, um vai lá Às vezes é uma forma até De... 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 De ter um relacionamento melhor entre as pessoas, né Porque, tipo... Assim... Um bar, assim, já... Tipo... Não que fique tão pra baixo Mas a pessoa, às vezes, vai lá Não tá num dia muito bacana e tal Vai lá só tomar um negocinho e tal, né Mas se depara com um negócio acústico mais dançante Uma música, né Dançante lá Começa a olhar com outros olhos De repente, né De repente, naquele dia que a pessoa não tá tão bacana Vai ser um dia especial pra ela, né Pode acontecer alguma coisa melhor, né Encontrar um namorado, namorada, uma coisa assim Então, isso ajuda Então, meu estilo que eu tô fazendo É um... Eu sempre posto nas redes sociais Billy Joe Acústico Billy Joe Acústico é voz violão, né Que eu faço E mais o batera e mais um sanfoneiro Então, fica um negócio mais rítmico, né Então, fica um negocinho mais... Com certeza Bem acústico mesmo Como você disse Fica bem acústico Bem acústico Não fica também um negócio tão vazio Mas fica bacana, assim, sabe Então, fica bem gostoso de passar Show, show de bola Billy, faz uma música pra gente aí Mostrando mais ou menos, dependendo assim Do clima que tivesse o teu show Que música você faria, digamos, que no nosso assunto Os corações apaixonados Ou que música que você faria Se você sentisse que a galera estivesse muito desanimada É, assim, ó Pra dar uma animada na galera Sim Ou pra fazer a galera se desesperar de vez E cortar os pouços de uma vez É, tem assim, ó Vou fazer, então Vou fazer uma música bem pra frente Então, bem animada Tem bastante, né Mas... Vou ver aqui O que eu faço? Vou puxar aqui o microfone, então, um pouquinho Tá Oh, meu Deus Vamos lá, então É que tem muita música, né Essa é pros baladeiros Essa é pros baladeiros Você no camarote Eu rodado no pedaço Laçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana Não tenho fama Não tenho carro Tô de carona Tô de cartão Um pouquinho errado E o meu limite Tá estourado Sou simples Mas eu te garanto Eu sei fazer Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote eu botado num pedaço Laçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer Lelele, 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 se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, lelele Show de bola, e os corações apaixonados, como é que seria? É, essa aí foi pra mim, galera Mas é pra fazer, galera, vamos, levanta agora todo mundo Por favor, puxe seus pares, comece a dançar Aí, assim, pra aquela moda Pra fazer um clima bacana, assim Quem tá apaixonado e quem tá afim de ser apaixonado E eu canto a mandinha, assim, mais ou menos, ó Tá com voz de som Foi mal se te acordei Deslingue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço No limão do meu lunar Ó, que chato E se eu tivesse agora Velejando no baquinho No caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Minha estrelazinha do pai Mas eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando No limão de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono No limão de manhã Um domingo de manhã Um domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Que linda essa música É sua? Linda, não, não Essa aí é uma música Foi gravada agora Pelo Marcos Bellucci Tá estourada em todo o Brasil Domingo de manhã Grande Marcos Bellucci É Composição do Bruno Calimã Bruno Calimã Um grande compositor Né E agora tá estourada Tá em terceiro lugar Né No ranking Brasil Agora Tá estourada em todo o Brasilzão Aí, né E essa moda Eu comecei a colocar agora No meu repertório A galera tá curtindo demais, sabe Muito bonita a música É, a música é muito bonita Muito bonita Muito romântica Eu ainda sou da época Do Marcos Bellucci Lá da Minha nova namorada As primeiras deles As primeiras, né É que ali A dupla hoje Bem estabilizada Né No 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 meio musical Hoje no No foco Hoje no foco da mídia Hoje estão muito estabilizado Né Hoje estão pela Som Livre, né E eu curto a página deles Lá tem o face Dos dois, né A gente toca umas ideias De vez em quando, né Mas estão direto na estrada Muito na estrada Então é difícil, né Mas eu sempre tô acompanhando Sou o fanzaço Da dupla ali E hoje estão bem estabilizadas Hoje várias duplas Hoje bem estabilizadas No 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 mercado musical E sertanejo, né Então A gente A gente É uma escola pra nós, né Também, né Então É Só tem a agradecer, né Muitas músicas boas E grandes autores Nível Brasil A gente A gente não A gente não vai A fundo a conhecer E agora eu fui Fui a fundo Eu fui lá na página Do Bruno Calimã, né Que é um compositor Excepcional, né Não só no meio sertanejo Mas É Nacional Porque ele acabou de fazer uma música Postou até na página dele Pra Alcione, né Então Ele é muito versátil Um compositor muito versátil Várias composições dele ali Desse que fez Domingo de manhã fez A música do Do Luan Santana Sogrão Caprichou, né Te esperando Foi ele que fez Camara Amarelo, né Do Muñoz e Mareno Foi ele que fez Então E um rapaz, né Hoje tá Tá milionário, né Imagina Camara Amarelo Se fizesse só essa Já tava milionário Já podia se aposentar Só pelo Camara Amarelo Já podia se aposentar O menino, né Já Falando nisso Tem uma 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 coisa que eu vou te falar Mas deixa primeiro Eu ler um recadinho aqui Que tem pro pessoal Tá vendo que tem muito pra galera Te assistindo aí Ô legal, bacana Um beijo pra galera Que tá assistindo aí O pessoal que tá assistindo aí Não sabe Tem um chatzinho aí do lado Tudo que vocês mandarem aí Vai vir direto aqui pra gente A gente vai ler aqui no programa Tá bom? Quiserem mandar e pedir Alguma música aí pro Billy Tô querendo colocar ele No saia justa, né Sendo dentro de sertanejo Se ele souber, no caso, né Peça aí pra Ou algum cantor Alguma dupla Algum grupo que você goste Ou um comentário So que vocês estão achando do programa O que vocês acham do papo musical Se vocês gostam Se vocês não gostam O que tem pra melhorar Estamos aí Nós agora recebemos Algumas mensagenzinhas Deixa eu ler pra você aí A Lu mandou Muito bom Show de bola Que bom que você tá assistindo aí, Lu Glauco Danny mandou Grande Billy Grande profissional Excelente músico Muito sucesso Um abraço, tio Glauco Grande parceira O Glauco esteve aqui com a gente Isso, o Glauco esteve aqui com a gente Há umas duas semanas atrás Eu falo pra ele Ele pega no meu pé Mas eu vou falar pra ele Grande músico na noite, viu Glauco Gosto do teu som, viu, mano Também gosto muito da voz dele Muito bom Gosto muito Eu vi ele tocando lá no Green Peguei e mandei lá Grandes artistas, né Né, Ariely Grandes artistas Nossa região aqui Lages É um valor Muito grande musical Tem um valor Enorme musical Precisava ser um pouco Mais valorizado Mas tem um grande Enorme Enorme mesmo Valor musical Não é muito valorizado Mas É realmente São muito bons O Glauco estava aqui O pessoal que perdeu a entrevista E quiser ver Acesse ali na nossa página Lá no Facebook Você digita lá Papo musical Papo musical Você digita lá Assim Ou se não No próprio site da imagem TV Vocês vão dar uma olhadinha Nos vídeos antigos E lá vai ter aí a reportagem Com o Glauco Também foi muito legal Faz violão e voz E aí faz um som muito massa Um beijo aí Glauco Ele toca direto lá na casa Que eu toco hoje Posso divulgar a casa Imagina Com certeza É o Green Bar Hoje é uma casa Bem conceituada Aqui em Larges Tenho o maior carinho O maior prazer do mundo Sempre tocar lá Ser um artista Da casa do Green Bar Hoje E me abriu as portas Com o maior carinho do mundo Então abraço Para o meu amigo Itelmar Marcos Toda a galera lá Que integra a casa Green Bar A todos os garçons Toda a galera do Caixa Toda a galera que integra a casa Que faz acontecer Aquele ambiente gostoso Aconchegante de você Ir lá e escutar uma boa música Uma boa moda Como a Ariel já tocou lá Toca lá direto também Nossos amigos Músicos Um grande abraço De coração mesmo Todo mundo na estrada Tamo tudo junto É falando nisso Também faço das suas As minhas palavras Pessoal do Green Bar Só tenho que mandar um abraço Para eles aí Porque os pessoal São muito queridos também Me receberam muito bem O Itelmar O Henrique Todo o pessoal lá também Da casa Geral mesmo Muito gente fina Dia 25 Isso Dia 25 eu vou estar tocando lá Quem quiser E o Glauco Que vai abrir meu show Viu? Ele vai tocar Fazer o violão e voz No início E depois Fazer a propaganda Então quinta-feira Estarei lá agora Quinta-feira Fazendo um som bacana Lá no Green Bar É quinta Tem toda a balada sertaneja Quinta agora Estarei lá fazendo um som E no domingo No dia 20 Que é a véspera do feriado Que é o domingo Feriado também Segunda-feira Vai ter também Dose dupla É Billy Joe E Leander Sá Também vai estar Fazendo um som bacana Galera boa demais Também O pessoal aqui Também me mandou Grande Billy Joe E Ariel Richard Tafarel Programa show de bola Miller Eu não compreendi Isso aqui O que significa Que foi o Márcio Rosa Que me mandou isso Então é isso aí gente Confirmado Márcio Rosa Mandou isso Muito obrigado Márcio Que bom que você está Curtindo aí o programa Rapaz Bom demais também Bom demais Quero ver você aqui Márcio Entra em contato aí Vamos vir pra cá Vamos vir pra o musical É como eu te falei Como a gente está falando Vários valores musicais Aqui em Láge Em vários estilos Não só no sertanejo Não só no gauchesco Mas no pop rock No rock mais pesado No heavy metal Agora tivemos O lançamento do CD Nossos amigos ali do Boca Ali a galera do Tio Vina Ali o Robson O Orquídea O Orquídea Negra Estava falando No início do programa Isso aí Que a gente convive também Há muito tempo Muitos anos Muitos anos amigos Convive junto No meio musical Junto com a gente E a gente sabe o valor O valor musical Dessa rapaziada Então Láge É um centro Muito forte Musical Eu sempre Sempre bato nisso aí Sempre converso com Amigos músicos de fora Pessoal que não está Lá no meio da música Não conhece Não acredita Láge Láge Para fora Ele tem um valor Muito grande Musical Que eu Graças a Deus Tive o prazer De tocar bastante Para fora Região de Oeste Rio Grande do Sul Paraná Toquei muito Litoral Que lugares Você tocou Cidades Florianópolis Toquei Vacaria Caxias Rio Grande do Sul Curitiba Ponta Grossa Londrina Então vários lugares Para fora Para fora do Estado Já toquei Já tive o prazer De tocar E aqui na nossa Santa Catarina Toquei muitos lugares Muitas cidades E Láge É muito respeitado No meio musical Muito respeitado mesmo Tanto que tem Vários festivais Aqui bem conceituados Então Músicos Conceituadíssimos Então É um valor muito grande Muito bem respeitado Lages É um valor muito grande Para fora Musicalmente falando O que eu vejo É que tem muita gente Que não tem Não tem a oportunidade Digamos De poder mostrar O pessoal A gente que está no meio da música A gente sabe como Lages Realmente é um centro disso Mas o pessoal de fora Até mesmo aqui de Lages Digo assim Não conhece Não reconhece Isso Não vê Sabe Não conhece muito dos músicos Vê assim Tocando Mas não Não tem essa noção Por isso que a gente está A gente teve essa ideia O Miller teve essa ideia Excelente de criar o Papo Musical Que é realmente O único programa Que tem Que faz isso De divulgar os músicos Aqui da nossa região Que mostra o que acontece Realmente no dia a dia Exato Mostra o dia a dia Mostra as dificuldades É uma conversa assim Tanto para quem já é experiente Na música Como também Para quem está no início Para ver as dificuldades Para ver As coisas boas Como é que é a realidade Como é que é a vida De um músico Aqui na nossa cidade Na nossa região Também Isso mesmo Então Eu tenho muito orgulho De estar trabalhando aqui Com o Papo Musical Eu sou muito Uma honra Para mim estar aqui Com isso Porque eu acho Um programa muito massa Para poder realmente Representar Assim E divulgar um pouco Os músicos daqui O pessoal Vem falar comigo Vem procurar assim Ô Oriely Não sei o que lá Queria divulgar meu trabalho Não sei o que lá E aqui é uma boa opção Porque além de ser ao vivo A pessoa poder vir aqui Abrir espaço De uma hora Para mostrar o teu trabalho E depois está ali disponível Nas redes sociais Divulga A galera fica conhecendo Mais sobre você Que hoje não tem um meio Melhor de divulgar um trabalho Do que as redes sociais Com certeza Até a gente estava conversando Falar um pouquinho Do meu trabalho Que eu estou fazendo Estou fazendo três músicas Promocionais Inéditas Parceria com o meu amigo Juliano Diniz Arranjos todos meus Então Eu estou terminando agora Um trabalho Focado no meio sertanejo Tem alguma coisa diferente Que eu estou colocando Que é um reggae Batidão Que eu estou fazendo Um negócio meio diferente Começa com um reggae Daqui a pouco Já vem num batidão sertanejo Então Estou fazendo Estou fazendo Estes três trabalhos Com o maior carinho Para todo mundo Então O meu meio De divulgar O que eu penso É as redes sociais Primeiro de tudo É Claro Ele que está compondo Para você Ele escreveu O Juliano Diniz Que é o sanfoneiro Que toca comigo Ele escreve muito 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 mesmo Então Ele escreveu Estou fechando com o Juliano Também aqui Para o mês que vem Para eles virem aqui Ele 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 escreve demais E eu arranjei todas Coloquei arranjos Agora para as músicas Que eu estou gravando Todos os meus arranjos Então Eu fiz uma parceria com ele Peguei as letras dele E As letras dele E Coloquei agora Gravando agora No M-Out Do estúdio Do meu amigo Márcio Peninha Mandar um abraço Para ele também E Está saindo com o maior carinho Então Há músicos Que me ajudam Também no dia a dia Então músicos profissionais Tanto que o sanfoneiro Que gravou o gaita Gravou a sanfona Para mim É o gaiteiro Do Gabriel Valim Então Meu amigo Gustavo Que é um amigão meu Moro na cidade Próxima aqui A Tassilio Costa Você vê Então são grandes valores Que acontecem Acontecem No meio musical Sai daqui E a gente nem sabe As pessoas Acabam não sabendo Mas hoje O sanfoneiro Do Gabriel Valim Que é Estourado nacionalmente Que estourou a música Piradinha Na novela Da Rede Globo O sanfoneiro É o que gravou A sanfona Para mim Agora nas músicas Que mora em Outa Cilicosta Hoje está morando Em Florianópolis Porque a sede É de lá Mas é daqui De Outa Cilicosta A família toda E tocamos muito tempo Juntos Tocamos alguns Bairros Juntos E fez parte Da minha história Também junto E meu amigão De verdade Com o maior carinho Colocou ali O conhecimento musical Dele nessas músicas Para mim também Sim É um exemplo Grande disso Até É o próprio Daniel Luciano Sim Para o Baqui Ele é conceituado Um rei Eu não tenho O que falar dele Para mim Ele é um Nossa Ele é meu ídolo Meu padrinho Na música Até e tudo mais E assim Agora estou Trabalhando sempre Muito com ele Junto Quando eu toco Ele toca comigo Quando ele toca Eu toco Eu toco Eu toco com ele Mas assim Por esse motivo Ando mencionando Bastante ele Amigos Familiares E tudo mais Redes sociais E quando o pessoal Nossa Quem é Daniel Luciano Mas não conhecem ele Mas conhecem Todas as músicas E conhecem Espresso Rural Foi a banda Que ele tocou Então aí Ninguém nem sonha Que saiu daqui De Lages É isso que eu digo São músicos bons Pessoas boas Que estão aqui Mas que não são reconhecidos Aqui São reconhecidos fora Para fora Para fora Quando saem daqui São reconhecidos Eu que Hoje eu faço parte De uma loja Que trabalha com isso Que vende O trabalho do artista Do Daniel Lucena Um exemplo Você falando Do Daniel Lucena Muita gente Muita gente de fora Busca o trabalho dele Lá na loja Entendeu Então Para você ver Como é que é Como é que é a coisa Então Ele fez Muito sucesso aqui Claro Mas muito para fora Para fora Agora Quando ele fez para fora Que ele voltou para cá Acho que ele fez mais sucesso Aqui de volta É verdade Então Voltou agora Porque Acredito que De repente Porque a música Hoje Está Muito no dia a dia Das pessoas Então as pessoas Buscaram Acredito que Acredito eu Por causa disso Então Buscaram saber Levar mais conhecimento Hoje as redes sociais Você joga um nome ali E já aparece tudo Do artista Já aparece tudo O que o artista faz Qual é o seu trabalho Então Acredito que isso ajuda muito Ajudou muito também Mas é bacana A gente ter Vários 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 Aqui Vários Valores Posso dizer Valores musicais Enormes Então A gente só tem a agradecer Essas pessoas Que vêm lá de trás Mostrando Que tem potencial Nossa terra aqui É uma terra de potencial Imenso Então É gratificante Com certeza Olha que o pessoal Continua falando Que responderam Os nossos comentários Estão acompanhando E o nosso programa O Glauco O Deni respondeu Obrigado pelo carinho E um mega abraço A vocês Ótimo O Deni Um abraço O Márcio Rosa Respondeu também Ele mandou assim Realmente O único programa Que mostra os músicos de lajes Mostra como um completo Mostra os bastidores Mostra na vida real Mostra o que é Por trás das câmeras É bom É bom É bom Porque não tem nada Editado Nada cortado O que a gente fala É de coração Que eu brinquei Você está falando Falou coisa errada Estou com a coisa errada Não tem a corte Tipo Dá uma risada Faz uma piada E segue Segue o trem Com certeza Excelente programa Ainda o Márcio Rosa Continuou falando Realmente sensacional Parabéns a todos os responsáveis Muita Márcio Já falei Entra em contato aí Vem aqui Outros músicos Também tiveram interesse Entra em contato aí Com a gente Pela página Do Papo Musical Ou ali pelo meu face Só procurar lá Ariely Tafarel Vocês vão encontrar Facinho, né? Facinho de escrever O meu nome não é Mas o Papo Musical Vocês acham O meu nome é cheio Dos frufru É, tem uns L Uns dois L E um Y Ali no meio Para complicar a vida Os dois F É, mas eu também É Billy também É dois L Olha, hoje vou escrever Teu nome lá Tu complicou Teu nome artístico Pelo amor de Deus Porque na verdade Assim, ó Escrevi umas quantas vezes Errado Até conseguir acertar Assim, a Billy Joe Vou simplificar Para vocês, gente Vocês estão Vocês que Por que Billy Joe? É assim, ó Vou contar a minha história É sério uma pergunta É que eu ia fazer Por que Billy Joe? É assim Billy é de nascença Meu apelido é de nascença Então, minha irmã Minha irmã mais velha Não conseguia dizer Meu nome e dizia Billy Aí, Billy é de nascença Ninguém queira perguntar O nome dele É quase que nem Zezé de Camargo e Luciano Mirosmar E aí por aí vai Aí, Billy Então, todo mundo Até no colégio Na faculdade Os professores Alunos Amigos Colegas Não me chamavam pelo nome Chamavam por Billy Então, Billy pegou Aí, Joe É porque tem um parceiro meu Muito Que a gente se conhece Muito tempo E ele tinha mania De me ligar Daí, Billy Joe Aí, um dia Me chamava Daí, Billy the Kid Aí, né E normalmente Era Billy Joe Billy Joe Billy Joe E eu precisava De um nome artístico Nome artístico Para poder trabalhar Nesse mercado Musical Aí, eu peguei A ideia do meu amigo Que sempre me ligava E me chamava E dizia Daí, Billy Joe Eu peguei A ideia dele E Joe Para vocês notarem Se vocês escreverem Que é J-H-O-W É quase show É show Se você trocar o J Com o S É show Então, eu agreguei Um pouquinho a essa ideia De Billy Joe É show Então, todo mundo Tem uma história Tem uma história Ariely Tafarel É teu nome mesmo? É meu nome mesmo Na verdade, meu nome é Ariely Richter Tafarel E você usa? Só porque o problema Eu uso porque Primeiro, o Ariely Richter Tafarel Fica muito longo Segundo, cada um fala Richter de uma maneira Errada e diferente Entende? Então, assim, por exemplo Minha avó E família por parte Da mãe mesmo Que é o Richter Que são bem alemão Eles nem falam Richter Eles falam Richter Richter Cada um fala De uma maneira diferente Nem eu sei falar certo Eu vou sobre o nosso Então, por exemplo Eu peguei e deixei O Ariely Tafarel Que é o primeiro e último nome Que é o que geralmente É usado também Corta o que está no meio E também pelo Tafarel Já tem um pouco mais de presença Já tem um pouco mais de nome Talvez também por causa Do futebol e tudo mais Mas já é Exato Já é um sobrenome Que já está mais Marca, né? Mais marcante Exato Mas senão Eu ia deixar só a Ariely mesmo É que hoje No músico, assim O artista Ele tem que pensar Um nome que marca, né? Eu não consigo me imaginar Tipo Anitta, assim, sabe? Tando tipo Meu nome tipo de Ariely E de repente mudasse lá Para Juliana Não sei Tipo, eu não vejo Por que fazer isso Sim, sim, sim É até questão de costume, né? Sempre Exato Desde sempre Sempre Ariely Ariely, Ariely, Ariely Daqui a pouco chamar de Joana É, os produtores lá Os produtores lá Para mim Iam, assim, fazer Digamos Ari, então Fazer um nome Tipo Um nome mais curto Assim Mas eu digo Ah, não Eu sou mais Abrilhar Deixe normal Deixe normal o meu nome E futuramente Se não der certo A gente muda Sim, né? Isso é questão de É questão de gosto, né? É questão de É, não Mas isso tudo faz parte É questão de Billy, você mencionou Das suas músicas Te cortei Desculpa Você mencionou Das suas composições Suas com o Juliano Diniz, né? Eu gostaria muito Que você mostrasse pra gente Você pode mostrar pra gente As suas músicas? Mostro, mostro Dar uma palhinha Pelo menos Mostrar Acho que tá todo mundo aí curioso Querendo saber as suas músicas Mostro, com certeza Porque a partir de agora Vai ser até material de trabalho, não é mesmo? Material de trabalho, né? A gente tá com o maior carinho, né, Rely Trabalhando em cima disso, né? Eu sei Sabe que o dia a dia da gente é corrido E a gente Você já tá gravando? Tô gravando Tô com quase tudo pronto já Eu tô gravando no MA Que é o Márcio, né? Que é o estúdio do Peninha, né? Hoje Tudo com equipamento em HD Tudo show de bola, né? O Márcio é bem conceituado Aqui na nossa região de Lages Hoje todos os músicos Que você fala do Márcio, né? O Márcio Peninha Todo mundo conhece Do mercado do meio musical Hoje que Lages e região Então há muito tempo Já tem, né? Já tá trabalhando Muito tempo No comércio, né? De gravações, né? O meu amigo Márcio Eu chamo ele de Tio Márcio, né? Por isso que eu já tava chamando de Tio Márcio Claro Mas tô gravando com ele ali Sempre gravei Sempre fiz minhas gravações ali com ele E hoje Sempre evoluindo Hoje todo o sistema HD Todo show de bola, sabe? Quem quiser gravar, ó, gente Fica a dica aí, ó Fala com o Márcio Peninha Uma dica de um outro estúdio aí Pra galera também É, quem quiser Às vezes a banda que tá começando aí O artista Mesmo assim que não esteja começando Quer trabalhar Quer mostrar teu trabalho Ah, eu tenho só uma música pra gravar Fala com o Márcio lá Ele é bem acessível E outra coisa Com muita ideia Pra gravar a cara do artista Entendeu? Então, tipo, ele Tipo assim, você vai lá gravar Beleza, como é que é teu estilo? Tá? Então, você vai trabalhar em cima do teu estilo Entendeu? Então, nada fugindo do que é realmente O trabalho do artista, né? Sem tirar, né? O que a pessoa pensa, né? Sem tirar o que pensa, né? Sem tirar a ideia Sem tirar a essência, né? De cada artista, né? Então, isso Isso Porque você chega A gravação é uma coisa E chega lá na hora é outra Fica um negócio meio Um contraste, né? Fica um negócio meio diferente Então, de se olhar Então, você tem que já trabalhar Gravar o trabalho Que é você realmente, né? Do que é você lá Mostrando teu dia a dia Teu show Que é você, né? Com certeza Então, eu procuro Sempre mostrar isso, entendeu? Sempre trabalhar em cima disso Como se chama essa sua música? Você vai tocar pra gente agora? Tá, essa música é o seguinte Eu vou mostrar esse reggae Esse reggae negro Reggae batidão Que é a música de título Como hoje é um vício É o Facebook A música O título dela é Facebook Porque é um amor de face Que aconteceu no Facebook Então, a música Se chama Facebook É É um reggae com batidão E é bem, bem, bem bacana Eu vou mostrar assim pra vocês Beleza Vamos lá Eu me apaixonei por você Há tempo quero dizer Tudo que estou sentindo Não me basta só te olhar Quero beijar, te abraçar Não basta ser só amigo Vou postar no Facebook Um pedido e um coração Espero que comente Por favor, não diga não Eu vou curtir só você Compartilhar o que sinto Hoje todos vão saber Chegar de amar escondido Vamos sair de mãos dadas Não deixe parar depois Quer ser minha namorada Forever só nós dois Eu me apaixonei por você Há tempo quero dizer Tudo que estou sentindo Não me basta só te olhar Quero beijar, te abraçar Não basta ser só amigo Vou postar no Facebook Um pedido e um coração Espero que comente Por favor, não diga não Eu vou curtir só você Compartilhar o que sinto Hoje todos vão saber Chegar de amar escondido Vamos sair de mãos dadas Não deixe parar depois Quer ser minha namorada Forever só nós dois Pô, que show, hein? Essa música aí é... Música de rádio, essa música É, tô apostando bastante, sabe, Ariel, nessa moda aí, sabe? Fiz com o maior carinho Nossa, mas... Um arranjo bacana demais, sabe? Bacana mesmo, assim, aquele de... Gostoso de se ouvir, de dançar, de cantar, então... Tipo, sem querer, não leve da maneira errada, né? Pelo amor de Deus Sem querer menosprezar você ou Juliano Mas, tipo, nem dá... E quando eu ouvi, assim, eu jamais iria acreditar que foi vocês que comporam Não menosprezando vocês como músicos, né? Assim, ó... Porque parece aquelas músicas que você tá escutando na rádio Assim, que você tá vendo, assim... Nível, sei lá, agora é Mózio Mariano Nível, assim, aqueles... Estão cantando, assim, poxa, boa essa música Hoje, assim, ó, hoje a gente... A nível do sertanejo, né? A gente tem que se inspirar no que tá dando certo, né? Você tem que se inspirar no que tá dando certo, né? Então, você já tem uma base boa, uma base do mercado, hoje, que tá acontecendo Então, você tem que trabalhar em cima daquilo que tá dando certo, né? Então, é dentro disso aí, né? A gente procura isso aí, né? Show, show de boa qualidade Que bom que você gostou, que bom que você gostou Espero que todo mundo curta Eu tô fazendo com o maior carinho pra todo mundo É, digamos, como é que eu vou dizer com as palavras certas? É uma música muito vendível Sim, sim Entende? Porque é aquela música que as pessoas olham e se identificam, entendeu? É, a gente tá procurando isso, né? A gente procura, desde que eu comecei esse projeto, eu já apostando em cima disso, né? Que nem eu, às vezes eu queria fugir um pouquinho do romance, assim, sabe? Mas eu, quando eu começo a compor, eu acabo tendendo pro romance Às vezes eu não queria só escrever sobre músicas românticas Eu queria escrever sobre outras coisas também Tô tentando me aprimorar, sabe? Claro, claro Mas é que não adianta eu fugir muito Porque quando tu chega num lugar, tu vê o que o pessoal fala O que o pessoal se entrega nas músicas, é quando? É quando a música fala bem ou mal, de alguma forma, de algum sentimento Sim Entendeu? Então é nessas músicas que a pessoa se joga, né? Sim, foi o que aconteceu focado nessa música, nesse projeto também, nessas três músicas que eu tenho de trabalho É dentro do dia a dia, né? Pra você ver essa Facebook hoje, o que que é? Todo mundo na vida de todo mundo, né? Hoje é mania pra todo mundo, né? E não tem idade, né? Desde o pequenininho, desde a criança pequena até hoje a pessoa idosa, né? Com certeza A voz aí, tio e tia, né? Tendo, e não é só meio de denegrir imagens como tem em algumas situações Mas meios, eu conheço muitos meios, o Facebook hoje, de reencontrar famílias, né? Amigos, né? Então, isso é um meio bacana demais É um meio, é um ciclo de divulgação muito grande E de meios de reencontrar familiares, né? Amigos, né? Por todo esse Brasil, por todo o mundo, né? Não só o Brasil, o mundo inteiro, né? Né, Ariel? Sim, com certeza Mostra aí uma outra música pra gente, fazendo favor dessas tuas três divulgações Como é que tu pensa em fazer com elas? Tu pensa em pegar elas e fazer vídeos ou fazer... É, assim, a princípio eu vou jogar o trabalho delas via YouTube, né? Então, pra postar em Face, pra postar em todas as redes, Twitter, né? Enfim, várias redes sociais Então, vai ser dessa forma Eu vou criar um videozinho, tipo um vídeo de imagens, né? Primeiro, né? Que eu, futuro, eu pretendo fazer um clipe Mas isso aí, projeto pra frente Por enquanto, eu tô focando nas músicas, né? Mesmo, né? Se Deus quiser, os amigos radialistas de Lars, né? Poderem abrir espaço pra mim Com o maior carinho, Lars e região, né? Eu tenho alguns contatos já Meio em vista já esperando Só, né? Ficar pronta a música Então, agradecer de coração A esse pessoal E é esse meio que eu vou usar O meio de internet O meio de rádios O meio de tete-a-tete Que a gente chama, né? De cara-a-cara Então, desses meios, assim Que eu vou buscar Bem, bem... Bem guerreiro mesmo, assim Buscando lá Do bacto Boa sorte É, assim mesmo Então, vou postar mais uma O nome dessa, é? Pra te cantar o nome da música, tá? Ao vivo Teu beijo Ainda está na minha boca Teu cheiro Ainda está na minha roupa Teu nome É música Pros meus ouvidos Não só, meu amor Vou em busca Do teu sorriso Com violão na mão E rosas vermelhas Pra você, minha paixão Deia a lua e as estrelas Com o coração na mão Eu vou me declarar Com a letra da canção Que fiz pra te cantar Pra te cantar O meu amor Pra ir contigo Aonde for Eu vou estar Seu coração É o meu lar Pra te cantar O meu sentimento Sincero, puro e verdadeiro Te provar Pra tudo Sempre te amar Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Pra você minha paixão, dê a luz e as estrelas Com o coração na mão eu vou me declarar Com a letra da canção que fiz pra te cantar Pra te cantar o meu amor Pra ir contigo aonde for eu vou estar Seu coração é o meu lar Pra te cantar o meu sentimento Sincero, puro e verdadeiro Te provar Pra todo sempre te amar Teu beijo Muito bom, muito bom Billy Joe com vocês aqui ao vivo no Pavo Musical Obrigado, obrigado De coração, minha Zarela Não, imagina que é isso Nós já estamos encerrando o programa Tu viu como passa rápido? Passa rápido, hein? Passa rápido, né? Nossa Nossa senhora Ah, nossa Então, pois é Agora nós vamos aproveitar também Pra deixar aqui um espacinho pra você Pra que você divulgue a sua agenda Para os seus próximos shows Você falou que quinta-feira você vai estar no Green É, quinta-feira agora Quinta-feira próxima Dia 17 Estarei no Green Bar Green Bar, pra quem não sabe É embaixo do boliche É O pessoal confiram lá Uma casa muito legal Bacana demais Lugar aconchegante demais Mas povo querido demais E no domingo também No domingo desse próximo Que é dia 20 Dia 20, véspera do feriado Que a segunda-feira é feriado, gente Véspera, né? Dia 21, Tiradentes Então no domingo No domingo eu estarei lá também Fazendo um som bacana É dose dupla lá, hein? Meu amigo Leander Sá E Billy Joe Nós vamos fazer um som bacana lá Vai ser uma dose dupla lá Vai ser a noite de muita festa lá No domingo à noite No domingo à noite Isso aí Viu só, galera Feriadão já sabia o que fazer Domingão, né? O pessoal A vibe da galera do domingo De quinta e domingo É no Green Bar Estão todos convidados lá Eu nem sei se sexta vai funcionar Por causa de sexta-feira santa Eu acredito que não Acredito que não Por causa do feriado Da sexta-feira santa Mas quinta e domingo É, quinta e domingo Tem o Billy lá, galera Quem gostou do trabalho dele aí Quiser conferir mais um pouquinho É só vocês comparecerem lá no Green Nessa semana aí Todos convidados Todos convidados Todo mundo convidado Billy, então Você tem mais alguma coisa Que você gostaria de falar com o pessoal Algum recado Algum agradecimento Era mais divulgar a agenda, né? Divulga também o teu Face Telefone pra contato Pra shows Se você quiser acessar Lá é facinho demais Billy Joe Não tem Eu tenho dois perfis hoje, né? Graças a Deus A gente divulga bastante lá Billy Joe É B-I-L-L-Y J-H-O-W Como eu tinha falado Billy Joe Perfil 1 e 2 Contato Quem quiser entrar em contato Pra contratar pra shows e eventos Facinho demais 49 99 DDD 9999 39 39 10 Só ligar lá, hein? Pegaram o papel Pegaram uma caneta Anotaram Entraram no Facebook Digitaram Já ali Billy Joe É, acessa lá Vai ser com o maior carinho Até pra ficar conhecendo Um pouco mais do meu trabalho Um pouco mais da minha carreira Um pouco mais da minha história Será um prazer agora Com um novo projeto Um novo trabalho Pra ajudar E eu peço De coração A todos os facebookanos Que me ajudem a divulgar Compartilhem bastante Lá O momento que eu estiver compartilhando O momento que eu postar Ajudem Vim, gente Nós, músicos Precisamos de vocês Fãs Amigos Familiares A gente precisa mesmo De coração Eu agradeço De coração, Ariely Imagina Obrigado pela oportunidade Maior carinho Ela me convidou E eu Maior carinho A gente Pra mostrar o nosso trabalho A gente A gente tem que Não medir esforço Nem medir esforço Nem medir dificuldades A gente tem que Vim mostrar com o maior prazer Se a gente está nesse Nesse campo Nesse meio A gente tem que A gente tem que Aproveitar as oportunidades E Nem divulgar o trabalho Exato Não é por estar Em frente às câmeras Mas Eu te digo Do fundo do coração Que é É muito gratificante Assim Pra mim No caso Realmente poder estar aqui E a minha alegria mesmo É ver a alegria Das pessoas que estão aqui Por poderem divulgar Porque eu sei Como vocês Como é bom Você ter A gente ter Um espaço Assim Então é muito bom E é muito bom Também pra mim Realmente É muito gratificante Pra mim Ver as pessoas Vindo aqui Podendo mostrar o seu trabalho Sabe Podendo Sabe É E isso que você está fazendo É um bem É um bem maior Pra todo Pra todo mundo Principalmente os artistas De Lars Que é abrindo espaço Como você Convocou ao vivo Ali Nossos amigos Então é isso que É gratificante É diferente É um diferencial Entendeu Então Música às vezes não tem Muitas oportunidades Às vezes O músculo da noite Às vezes é uma correria É uma agitação Aquela De todo dia Estar tocando O músculo lajando O músculo da noite Então às vezes Essa oportunidade De estar abrindo Esse espaço É um momento De mostrar o trabalho Mesmo Mostrar o que é O músculo Com certeza Encerrar o programa Agora aqui Com uma frase Que eu achei muito legal Não sei porque Ela me veio na cabeça Agora tu me falou E daí Eu lembrei Ela disse Mais ou menos assim O sucesso não tem pernas Mas você tem Então corra atrás Então tipo assim Verdade Então vamos lá Vamos em frente Todo mundo quer O que todo mundo quer buscar Tem que correr atrás Correr atrás Isso aí é essencial Com certeza Billy Obrigada pela sua presença Aqui hoje No Papo Musical Obrigado Imagina Pessoal que está em casa Aqui nós estamos encerrando Mais um Papo Musical Hoje nós estivemos aqui presente Com o Billy Joe Trazendo o sertanejo Na semana que vem Nós vamos ter mais novidades Aí para você Fiquem ligados Saindo daqui agora Vocês entrem aí mesmo No Facebook Digitem ali Papo Musical Curtam lá a nossa página Se quiserem indicar Alguma banda que vocês gostem Se você tem uma banda É músico Gostaria de estar aqui no programa Divulgando seu trabalho Entrem em contato comigo Nossa a gente está Sempre de portas abertas Aqui a imagem TV Está de portas abertas Para poder divulgar O trabalho de vocês Programinha Que é uma hora É uma vez por semana Segundo até A Lu Tafa Agora mandou aqui A Lu Mandou Parabéns Foi lindo E que peninha Acaba Acaba não Pois é Está acabando infelizmente Mais semana que vem Tem mais na terça-feira 21 horas Toda terça 21 horas aqui Na imagem TV A gente traz um pouco De música para vocês Um cantinho Um pouquinho de Um chego aqui De acalmaria Depois uma terça-feira Meio da semana ali Todo mundo estressado Para ali uma horinha Dá uma olhadinha No papo musical Que a gente está aqui Com vocês Então tá Agora vamos encerrar Então com chave de ouro O nosso programa Eu gostaria de pedir Para você Billy Para que você fizesse A música mais pedida Quando você vai assim A mais pedida assim Pelo pessoal A galera mais pedida Atualmente Digamos hoje O que o pessoal Mais está gostando Faz aí para encerrar O nosso programa E eu fico aí Vou me despedir De vocês aí Um beijo E até terça que vem Amanhã quem quiser Quem perdeu Hoje chegou na metade Do programa Não viu tudo Vocês entrem ali Na página Que a gente vai estar Divulgando ali O link do programa Vocês podem assistir Na íntegra Daí inteirinho A gravação E fica rolando reprises Também na imagem TV Durante a semana Viu Faz então Todo mundo Pede essa música Que está estourada Em primeiro lugar No Brasil É assim Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que eu estou fazendo falta Ele falou também Que sem mim Está difícil As noitadas E os amigos Não estão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda Estou largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei Te liguei Bebado Fora de hora Que nem você está fazendo Agora Ligando a cobrar Chorando Querendo Querendo me amar Chorando Querendo me amar Eita amor Aí Coração Apaixonado Não, 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 não Não, não, não Obrigado.